Isso, vamos lá, hein? Aí, ó, MySpace estourando. Opa, deixa eu botar a câmera aqui. Estourando ali, ó, 24 milhões de usuários já. Eita, High Five, nunca nem ouvi falar desse aqui, mano. Nunca nem tinha visto High Five, o que é isso? Aí tem esse Friendster, LinkedIn, Facebook e Orkut. É que o Orkut, ele foi só popular no Brasil, né? Ó o Reddit lá embaixo ali, com 800k. Ó o YouTube, ó o YouTube. Minutubino, Minutubi. Nossa, YouTube hino. YouTube hino, hino, com força, ó. Olha como o YouTube vem. Tá, e o Twitter ali também. E o Orkut diminuindo, perdendo usuário. Nossa, o Orkut morreu, gente. Ok, nunca vi falar disso aqui. Bebo, esse aqui é brabo, mano. O Bebo. As redes sociais aqui, o Bebo. É o Bebo. É o Bebo. É, mano. 2008 foi bem o finalzinho do Orkut mesmo, assim. Não teve mais um boom, não. Facebook estralou nessa época, ó. Nossa. Ó o Orkut. Último. Último. Última fagulha do Orkut aqui, ó. Tchau, Orkut. Tchau. Ele foi embora. 2010, acabou Orkut. Ó, tchau. Acabou. Tumblr, mano. Nossa, Tumblr. Voltou. Oi, Orkut. Fica aqui. Não. Não vai embora. Fica aqui. Tá aqui ainda. Tá aqui. Isso. Ah, acabou. Pinterest, mano. Weibo. O que é isso, mano? Instagram. Nossa, o Instagram vai estourar, mano. E o Google Plus, hein? O Google Plus vai fazer assim, ó. Fala, galera. Aqui é o Google Plus. Vai embora. Olha lá. O Google Plus vai ser isso. Fala, galera. Tchau. Olha lá. Fala, galera. Aí ninguém... Mano, é porque o Google meio que obrigou todo mundo a usar essa bosta. Nossa senhora. Que raiva que eu tinha no Google Plus, mano. Tchau, Google Plus. Olha lá o Google Plus. Falou, galera. Falou. Precisava do Google Plus pra criar conta no YouTube, mano. Era mó chato. Morreu com força, mesmo. A Twitch com cinco pessoas. Twitch.tv Aí, olha quem tá aí. Não vai ficar por muito tempo. Aproveita. Aproveita enquanto a gente tá aí, mano. Porque não vai ser por muito tempo, não, mano. Dá já, já. Ó. Dá oi e tchau já. Porque vai embora. Tá? Tchau, Twitch. Ah, foi bom, Twitch. Tchau, tchau. Já, já vai embora, mano. Twitch.tv slash meia um. Tchau. Olha lá. Indo embora. Tchau. Não vai ficar aí, não. Tchau. 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 Perdeu pro TikTok. O TikTok matou o Twitch. Não. Não. Nossa, só a Twitch. A Twitch saindo, a TikTok entrando, mano. Olha que legal. Tchau, Twitch. Tchau. TikTok. Olha lá, mano. Que bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo demais. Bravo demais o TikTok. Em 2020 ela volta? Será que ela volta? Twitch volta em 2020 na pandemia, na época? TikTok vai assim, ó. Nossa, olha lá. Olha lá. Nossa. Nossa. Mas por que esse Weibo, mano? Olha lá. Olha como vai. O Instagram vai passar o YouTube. Vai passar tudo. Você tem noção que tem mais gente no Pinterest do que no Twitter? Pra você ver o quão o Twitter é pequeno. Gente, o Twitch não vai mais aparecer, né? Já tá 2021. Já era, já passou. Como é saber que tem mais gente no Reddit do que no Twitter? Como é? Fala pra mim. Vamos. Gente, tem mais gente no Reddit do que no Twitter. Quando você acha que um problema do Twitter existe, não existe. Entendeu? Que doideira, que doideira, que doideira. Tá, tem outro aqui pra gente ver, que é... Jogos mais, né? Populares. Jogos mais streamados, a gente pode ver esse também. Marca de computador. Esse aqui a gente já viu. Olha só, esse aqui a gente já viu. Artistas mais vendidos. Tipo assim, que vendeu mais, né? Será que a gente pode ver esse aqui? Será que vai dar copyright? Não, não vai lá, não. Beatles. Beatles pra caramba. Elvis Presley. Simon Garfield. Bee Gees. Daora. Barbra Streisand. É isso, né? The Doors. Pink Floyd. Cher. Frank Sinatra. Bob Dylan. Led Zeppelin. Isso em 1970. Acho que o Michael Jackson ainda vai chegar, né? Michael Jackson 80, né? Será que vai ter algum brasileiro? Acho que não, né? Não. Mano, quando o Michael Jackson chegar, vai ser assim, ó. E vai ficar lá. Anitta? Será, mano? Não sei. É até 2019, então não sei. Anira. Anira. Vai ter Anira. Sei lá. Mano, vai vendo, vai vendo. Até agora, tipo assim, o que eu conheço aqui é Elvis Presley, mas eu não sou muito chegado no Elvis. Aí tem Beatles, maneiro. Juliette Freire. Led Zeppelin. Pink Floyd, maneiras. Eagles é legal. Bee Gees é maneiro. The Doors é pica. Santana. Não sei quem que é. Billy Joel. E... Não sei bem. Não sei quem é, né? Vai aparecer Living Tombstone pra caralho. Nossa. Se puta que pariu. Vai aparecer pra caralho, mano. Olha o Tom John aí, mano. Mano, sei lá por que que eu achava que o Tom John era brasileiro quando eu acho... Ah, ah. Muito tempo atrás. Nossa! O Tom John! Da porra! A aba pica demais ali também, hein? A aba muito foda. Uh, rapaz. Uma tapioquinha. Que delícia. Uh, tem queijinho. Uh, rapaz. Maravilha. Uma tapioquinha. Como que é? Hum. Ah, porra, Eagles. Ah, porra. Michael Jackson. Quando, mano... Michael Jackson vai ser só um frame, assim, ó. Dentro de eles aparecer e tá lá no topo. A aba brabo. Demais. Oh, olha o que eu falei. Eita. Calma, Michael. Michael, calma. Nossa Senhora. A porra, mano. Queen também pra caralho. Eita. Caralho. 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 Nossa Senhora. Caralho. E dava Michael e tanso o álbum novo. Lançou o thriller. Lançou o thriller. Lançou o thriller. Nossa Senhora. Acabou. Olha o Phil Collins lá embaixo. Olha o Phil Collins lá embaixo. Caralho, mano. Caralho. Simplesmente. Madonna e Michael. Phil Collins aí, ó. Caralho. Nossa, o Whitney Houston, mano. Brabo. Lançou o álbum novo, Michael. Nossa, U2, mano. Não lembra. George Michael. Foi quando lançou Careless Whisperer. O bom jovem. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eita, metálica. Eita, p***. Qual que é o próximo? Qual que é o próximo que vai estourar pra caralho? Eita, p***. Eita, p***. Eita, p***. Quem vai tirar Michael do topo? Balançando. Quem vai tirar Michael do topo, mano? Backstreet Boys, caralho. Meu Deus. Vai, Celine Dion. Vai, Celine Dion. Vai, Celine Dion. No, yeah, in the wherever you are. And I will... Caralho, o Michael Jackson ficou no topo, mas também quando saiu, né? A porra, mano. E Backstreet Boys aí, ó. Na frente aí, ó. Toma. E o Elton John voltou de novo pro topo. O mundo é cíclico mesmo. Olha o Eminem. Michael Jackson sumiu. A Britney Spears, caralho. Vai, Britney. Vai, Britney. Vai, Britney. Ah, meu Deus. Cristina Aguilera aí, ó. Toma. Chama. Caralho, o Eminem. Eminem. No Link Park, nossa. Bateu, bateu. Bateu. E é tão antigo, caralho. Nossa, ele é antigão, mano. Tá maluco. E o N também é antigasso. Caralho, o Eminem disparadaço por uns anos, né? Ah, não. Marrom 5, não. Marrom 5, não. Marrom 5, não. Usher. Nossa, o Usher aí. Nossa. Nossa, vai rir, Ana. Vai rir. Tudo seu. O palco SA, não. Não, não. Kane West, não. Kane West, não. Vai, Rihanna. Vai, Rihanna. É tudo seu, Rihanna. Tira o Eminem daí, vai. Love the way you lie. Vai, Rihanna. Tudo seu, Rihanna. Tudo seu. É tudo seu. Mais de ninguém. Vai, café. Nossa, vai. Aí, ó. Tá. Ah, o Rihanna em primeiro. Não tem como. Aparecido o Kane West, né? Ah, não. Vai, vem. Caralho, o Flórida muito pica. Flórida muito pica. Ô, Santai Magari. Boa demais, hein? Isso, pô. Lady Gaga aí chegando também. Katy Perry. Ô, épica saudade aí, ó. Toma, Lady Gaga também aí, ó. Cadê o Pitbull, mano? Ó. Eita, mãe. Eita. Mano, a Kisha vai dar um oi e vai dar um tchau também. Aí, o Drake também. Na época, hein? Bruno Mars, bravo. Nossa, começou a tristeza aí. Especialmente. Começou a tristeza, mano. Olha o Direction aí, rapaziada. Toma essa pra vocês. Eba. Olha aí, que legal. Eita. Psy. Nossa, quem lembra, mano? Psy, velho. Nossa, o Jason Bieber também. Meu Deus do céu. Caralho, quem lembra do Psy, mano? Tipo, na época do Opaganglan Style, né? Que estourou. Icônico, icônico mesmo. Katy Perry. Psy tá ativo até hoje. Não, eu sei. Mas ele chegou e foi embora, né? Olha só. Vai do Bruno Mars. Tira o Drake, vai. Tira o Drake, vai. Tira o Drake do pódio, vai. Ah, não tirou. Vai, Jason Bieber. Tira o Drake. Tira o Drake. Tira o Drake. Nossa, o Drake meteu o Hotline Bling e já era, mano. O BTS. O Beat at Ass. Drake Ru, falta de artista show. Nunca mais falei isso no meu chat. O Beat Ass. O Luiz Fonce com o dedo espacito. Vai ficar em primeiro, rapaz. Deixa só o Luiz Fonce ficar em primeiro. Vai vendo, vai vendo, ó. Vai vendo. O Luiz Fonce ficando em primeiro pra caralho. Que incrível esse cenário aí. Que da hora. Aí vai embora. Vai embora rápido também, ó. Chegou e tá saindo fora. Ah, acabou sim, acabou sim. Eu queria que tivesse mais atualizado, mano. Que tivesse mais atualizado. Até 2023. Isso é maneiro, mas não tem. Será que tem, tipo... Best Selling Music Artist. Deixa eu procurar aqui se tem até 2023. Tá 2123. Acho que não tem, não. Deixa eu ver se tem. Tem, 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 tem. Ah, tá bom. Ah, não. Vamos deixar quieto aqui, ó. Que que é isso aqui? Que isso? Ser Indian. Eita, pô. Esse aqui é louco. Tá, vamos ver aqui onde é que tá aqui. 2010, beleza. Tá, vamos lá. Ah, não. Nem fodendo. Tá bom, vamos lá. Ah, é álbuns vendidos por ano. Vamos lá. Rihanna tá em primeiro aqui. Esse dói nos olhos, né? Será que não tem um melhor, não? Nossa Senhora, mano. Ah, tem até 2022, né? É um pouco melhor esse aqui. Beatles, 2015. A gente tá em 2016. 2018. Luiz Fonso em primeiro. Prabo. Aí o Luiz Fonso saiu. Vazou, né? Luiz Fonso chegou e vazou. Aí o BTS tá em terceiro. 2020. Olivia Rodrigo. Nem é pau, mano. Olha. A Via Rodrigo. A Via Rodrigo. Taylor Swift. Rihanna. O Scaliff. Caralho, o Scaliff em 2020. A segunda Via Rodrigo, mano. Katy Perry. A Billie Eilish. 2021 vai acabar em 2022. 2022. Adele. O que é esse Gunwallen, mano? Eu não sei o que é esse Gunwallen. O que é Gunwallen que tem primeiro? Eu não sei o que é. Acabou. Acabou. O que é Gunwallen, mano? É Caipira? Não sei. Wood Allen? Não, não é. Wood Allen. Não é. É Country. Ah, tá. Tá, a gente tem mais um aqui. Vamos ver mais um. Vamos ver mais um. Jogos mais streamados. Vai. Jogos mais streamados. 2015. Do tipo da Copps 3. World of Warcraft. Minecraft. Será que ainda é LOL? LOL vai ficar estudando todos. É incrível. Um jogo que é... Não vou falar. Eu ia... Sabe aquele gif do Michael Jackson abaixando a arma? Sabe? É isso. Eu me contive agora. Eu ia... Calma, meu. Calma, calma. Calma. Eu ia despejar ódio gratuito. Destilar ódio. Mas vou ficar quieto dessa vez. Esse gif aqui, ó. Esse momento aqui. Esse momento aqui. Esse momento do Michael que é... Fui eu agora. Fui eu agora aqui, ó. Fui eu agora. Michael Jackson abaixou a... Eu tô a mão assim. Foi isso aí que aconteceu agora, tá? Eu ia... Eu ia... Aí. Por que que o povo odeia tanto LOL? Abaixando a arma, abaixando a arma. Abaixando a arma, abaixando a arma. É... Vamos lá. Ó. Destiny. H1Z1. Minecraft. Overwhite. Ó, só... Só tem um jogo... Oi, gente. Eu não falei nada, não. Eu me mutei aqui. Eu tava falando com a minha mãe. Nossa senhora, cara. 2016 foi um ano triste, hein? Tirando o Minecraft aí. Puta que pariu, cara. Tirando o Minecraft. Só o Minecraft salvava, viu? Puta que pariu. Cê não é só que o... Tirando o Minecraft, o melhorzinho aí tá sendo H1Z1 e Runescape, mano. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Que tristeza, cara. Que tristeza. Que tristeza. GTA V. Heroes of the Storm. Minecraft. Minecraft, vez do outro, ele vai lá, né? GTA aí, ó. Vai ter o boom do RP, daí vai, vai. É só jogão, é só jogão, é só jogão. É só jogão, não tem como. É só jogão. É só jogão, é um atrás do outro. É só a lista exímia de jogo boi, hein? Jogo só... Fala, hein? Fortnite aí, toro, né? Foi a época do Ninja aí, viu? Foi o hype do Ninja aí, 2018. Aí o outro teve aquela última... Último update, né? Aquele updatezão original lá. Vai ter o boom do RP do GTA, daí eu acho que o GTA fica em primeiro, se põe em algum momento. Olha aí, o boom do RP. Olha o boom do RP do GTA, ó. Eita pau, Apex Legends aí, brabo demais. Nossa senhora, essa lista é exímia de jogos aí que eu não sei dizer pra vocês. Apex Legends, Fortnite, League of Legends, GTA V, Dota 2, CS, Uou, Half Stone, Battlegrounds e FIFA 19, cara. É só jogão. Só jogo, só gote aí, ó. Puta merda, cara. Top 10 jogos 2019 tá aí, pô. Top 10 jogos 2019 tá aí, pô. Tarkov aí, ó. Na pandemia estourou, né? Warzone. Não, não. Ah, não, 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 não. Chegou... Chegou mais um jogão pra lista aí, ó. Puta que pariu. Fala... Fala... Tava falando com a minha mãe de novo. Falgás, único jogo bom, tá? Único jogo bom da lista aí, ó. O único jogo bom pra salvar aí é o... Falgás e o Amonguinho. Amonguinho é bom. Falgásinho maneiro. E já vai rodar cedo, já. Ah, aí foi bom do RP. Bom do RP do GTA aí, ó. RP do GTA V. 5M aí, mantendo o GTA aí em primeirão, né? Cyberpunk. E aí 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 Tchau, tchau. Não, não, não. Não, não, não. O meu Watch 2 é um jogo que nem deveria existir. Ai, meu Deus. Que lista. Olha essa ali. Olha como acabou. Olha como acabou, mano. Nossa, GTA V, League of Legends, CSGO. Valorant, COD, Overwatch 2, Minecraft, MW2, World of Warcraft, God of War Ragnarok, beleza? E Fakes Legends. O único jogo ruim daí é Valorant, falaram. Graças a Deus. Dá bem, né? Dá bem que é só Valorant aí.